E com esse tempinho frio aqui em Belo Horizonte, que tal uma música de sanfona, costela assada no fogo de chão, vinho e chimarrão? Uma feira em Belo Horizonte reúne produtos tradicionais do sul do nosso país e promete aquecer quem procura pelo vestuário confeccionado em couro. Veja só que delícia! Blusas, jaquetas e calçados de encher os olhos. Já estou comprando, o problema é o meu marido soltar o resto do dinheiro, mas vontade eu tenho. Irresistível também está a gastronomia. Tem cada chocolate, vinho, queijo. Os visitantes não conseguem definir qual é o mais gostoso. A mesa, o salaminho, o vinho então. E o queijo melhor que o de Minas? Com certeza! O segredo para todo esse sucesso está numa receita antiga. Nós estamos com a linha de queijo Caciocavalo, que é uma receita italiana, aliás, a colônia italiana está muito presente no Rio Grande do Sul. Então, são queijos tradicionais de lá. E o queijo colonial, ele está para o Rio Grande do Sul, assim como o queijo Minas padrão está para Minas Gerais. Além de produtos de qualidade, bons shows com músicas e danças tradicionais. Toda a riqueza da tradição gaúcha está reunida em um só lugar. A feira Minas Tê, que é realizada pela 11ª vez em Belo Horizonte. As pessoas vão encontrar aqui moda, móveis, artesanato e muita gastronomia do sul, né? O chocolate de gramado, salames, queijos e vinhos coloniais, o churrasco, a moda fogo de chão. E uma das atrações da feira é a costela assada em fogo de chão. Aqui do meu lado está o Voz, que é ele que é um especialista em preparar esta costela. Conta para a gente como é que é o segredo. É difícil? Bom, o segredo da carne é saber conhecer os cortes da carne, poder assar uma boa carne. Nós vamos começando hidratando a carne. Passando isso, nós vamos colocar o sal, 4% de sal. E o sal é para selar a carne, você não perder o suco, porque essa costela vai ficar 6 horas no fogo de chão. Quando o osso começar a soltar, igual está soltando aqui, você vira ela, que ela já está cozida para assar. Ô, Polisca, agora vamos para a parte boa, que é experimentar mesmo essa carne. Para ver se realmente ficou suculenta, igual você falou, a propaganda. Vamos ensinar também como corta, para você ficar a carne macia e gostosa. Você vai colocar, mascar ela, já vai desmanchar nos dentes. Simplesmente sensacional. O tradicional chimarrão também pode ser encontrado. É a tradição do gaúcho, é o chimarrão. É no horário da manhã, à tarde. O evento vai até o dia 10 de agosto. Amanhã, a feira, que está ao lado do Minas Shopping, funciona do meio-dia às 11 da noite. Segunda a sexta-feira, de 4 da tarde, às 11 da noite. Eu sofri ainda no mesmo com o preço. É bom para Belo Horizonte, cultura diferente de outras cidades. É bom. Fala a verdade, deu água na boca, né? E aí, eu vou fazer uma coisa. Obrigado.